Aqui não tivemos grande sucesso, mas faz parte do nosso trabalho, persistência e perseverança. Vamos a caminho de mais um dia para a prospecção, desta vez vamos fazer uma prospecção diferente, vamos com mais pessoas, normalmente ou vamos dois a dois ou vamos sozinhos. Vamos agora para um evento chamado Emissiona-te, primeira vez feito em Portugal, organizado pelo CRS, vai ter convidados de fora, da América, Espanha, vários palestrantes, nomeadamente Jeff Turner, Ricardo Monteiro, Presidente da Avas, como Máximo Forte, a nível nacional a representar Portugal. Então vai ser um evento virado para as tendências do imobiliário e onde as tecnologias entram e a importância das mesmas. Portanto, nós o que estamos a fazer aqui no nosso escritório é exatamente o que se vai falar hoje e estou super motivado para perceber o que é que se está a fazer noutros países e o que é que vai acontecer daqui a um, dois anos a curto prazo. Nós já estamos a fazer muita coisa, vamos ver. Vamos para ali para uma zona de cascais, este é a nossa fonte de negócio, que é achar novo negócio todos os dias para os nossos compradores. Estamos a chegar ao escritório, depois das palestras. Foi um dia espetacular. Falaram de tecnologia a todos os níveis, mas era virado para o imobiliário e torna-se um bocadinho assustador. Assustador porque a tecnologia está, neste momento, está a dar passos muito largos. Estás a ouvir? Estou, estou, Ruben. Ah, desculpa lá, ligaste-me há bocado, não foi? Sim, sim, está a ver a informação, certo? Me emociona. Sim, 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 sim. Como é que foi? Foi fixe? Pá, aquilo é o que nós estamos a desenvolver, basicamente é o que nós estamos a fazer. Pá, e foi muito, muito giro. Estava lá o Lourenço Medeiros da SIC. Ah, sim, sim, sim. Falaram-me muita coisa, o Lourenço Medeiros não falou tanto do imobiliário, mas falou da tecnologia no geral, mas já falamos, já cheguei agora aqui ao escritório, está bem? Vá, até já. Ok, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Até já. E estava a dizer, basicamente houve palestrantes que disseram, há uns anos atrás, quando passou dos jornais para a internet a promoção dos imóveis, quem não deixou os jornais fechou a loja, porque não há hipótese, teve que passar para anúncios na internet, as imobiliárias tiveram que começar a fazer trabalho de promoção online. Quem não fez isso, ficou para trás. Relativamente, hoje em dia, quem não faz vídeos, fica para trás. Basicamente houve palestrantes a dizerem que quem não fizer vídeos vai ter que fechar os escritórios, porque é o futuro, são vídeos. Promoção a todos os níveis, a promoção do consultor, a promoção do imóvel, a promoção da loja, da marca, top. Não podia ser melhor, foi esta formação. tchau. Tchau. Música